Uaua, 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 uaua Copia, copia, copia ainda sente Copia, Copia, mas estamos sempre atente Copia, copia, copia ainda sente Enfopia, enfopia, nós estamos sempre a perca Se eu te chamo do pecado, a concorrência falou É bastante um campeão, primeira opção, inveja Olha quando faz a voz, é o mundo se acabando Chega no ano, então, tudo que é, tudo pode acertar Tudo que não é ser, ai, eu não me fraquei Se é só falar porquê, se é só falar porquê Se é só, vai orar, e se coloca em casa Se eu te chamo do pecado, eu não me fraquei O que é isso? E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá